E aí pessoal, aqui é o Naitzo, e bem-vindos a mais um vídeo de Sky Filhos da Luz na versão de testes, ou seja, o Sky Beta aqui do canal Naitzo Games. E bom pessoal, ontem o Sky Beta teve uma atualização que trouxe muitas novidades, e também já tem algumas novidades que eu não mostrei pra vocês em vídeos passados, então esse vídeo aqui é um compilado de todas essas novidades pra vocês. Começando pela grama do lar que voltou a ficar rosa nessa nova fase de testes do evento Dias de Amor, que chegará em 2022. Eu amo a grama rosa, eu acho que ela deveria ficar muito mais tempo do que uma ou duas semaninhas, porque o lar congelado com neve e gelo e a grama rosa com fogos de artifício fica muito lindo. Eles também introduziram a decoração do evento Dias de Amor nessa parte aqui da Praia do Lar, com o espírito da temporada da Gratidão, o espírito guia daquela temporada. E eu acho que vai ter bastante gente fazendo casamentos no Sky nessa área que tá bem bonita mesmo. Falando sobre Dias de Amor ainda, galera, eles modificaram novamente a coroa de flores, que é um acessório de penteado, ou seja, a gente pode combinar com qualquer penteado que a gente quiser, que agora tem uns detalhes que a parte de trás das rosas ou das florzinhas, digamos assim, tá com um tom mais avermelhado. E além disso, dependendo da iluminação que a gente tá, essa coroa de flores, ela fica bem vermelha mesmo. Eu reparei que quando a gente segura a nossa vela, digamos assim, ela fica bem iluminada, bem legal, então gostei bastante que vai ficar bem mais visível esse acessório de penteado nos penteados brancos do nosso Sky Kid. Além disso, sobre o barquinho, ele tá bem mais bonito nas nossas costas, ele realmente parece um mini barquinho nas nossas costas. Eles adicionaram alguns efeitos, né? Eles corrigiram aquele bug de quando a gente sentava no barquinho que tava bugado, agora realmente a gente senta corretamente no barquinho. E eles adicionaram umas animações de onda na parte de trás do barquinho conforme o barquinho vai velejando. Lembrando que ele anda bem devagar quando estamos sozinhos sentados no barquinho e ele vai mais rápido quando estamos sentados com mais alguém. E além disso, os barquinhos de mensagem serão origamis de cor rosa bem brilhantes durante o evento Dia de Amor de 2022, conforme eu já mostrei pra vocês. Bom, pessoal, agora sobre a temporada do abismo, eles introduziram as artes, né? Nas informações a respeito do passe de aventura da temporada do abismo. Então a gente pode ver os cinco espíritos da temporada do barco indo em direção ao Recife do Tesouro, que é o novo nome da área da temporada nova e não mais Bahia de Cristal. Temos dois espíritos e suas árvores de amizade. E temos mais uma imagem com todos os espíritos aqui à direita. Essas imagens estão bem bonitas e eu mal posso esperar pra deixar de você postá-las nas redes sociais. E temos mais um prêmio supremo que custará velas normais e corações normais, galera. Que é uma máscara de mergulho pra respirar embaixo d'água. Então temos um prêmio supremo que já está ali à direita com o símbolo da temporada do abismo, exclusivo do passe de aventura da temporada, que é esse que eu estou utilizando agora. E a próxima máscara que eu vou colocar agora também é uma máscara de mergulho, disponíveis ou por velas normais ou por corações normais. Eu ainda não sei, pois a gente vai desbloquear esse item somente quando concluímos a temporada, quando realizarmos a última missão. E a última missão ainda não está em testes, então não tem como saber oficialmente o valor desse item. Mas fiquem felizes, pois vocês que não compraram o passe de aventura conseguirão uma máscara para mergulhar embaixo d'água. Eu não comentei, mas o prêmio supremo, ele dá 5 segundos pra gente respirar embaixo d'água. E pois é, galera, vocês estão vendo a mochilinha. Os itens de espíritos viajantes que estão retornando ficarão nessa mochilinha sem símbolo nenhum. Somente os itens de costas da temporada da União ficarão na mochilinha com o símbolo da temporada da União. A TGC foi muito preguiçosa nesse ponto, se fosse pra fazer somente isso, ela já podia ter feito há muito tempo atrás, quando eles lançaram os itens novos no Global ou no Beta, né? Mas enfim, não gostei. Agora sobre o ringue de gelo, pra galera que estava reclamando que a gente não conseguia mergulhar na água embaixo do ringue de gelo, a TGC fez uma modificação no ringue de gelo. Agora não é mais água que tem aqui embaixo, é uma parte oca, e quando a gente olha por cima, é uma camada bem fina de gelo, que inclusive quando a gente chega perto dessa camada fina de gelo, quando a gente atravessa pra parte oca, dá uma animaçãozinha desse gelo quebrando, essa fumaça saindo que achei bem legal, eles têm feito isso. E aqui embaixo a iluminação tá com esse tom de roxo muito bonito, então tem a parte de baixo que eu tô agora, que é gelo, tem a parte de cima que é o ringue de gelo, a gente consegue ficar deslizando aqui no meio junto com essas águas vivas, pegar a luz alada, pegar as ceras de vela que tem pra farmar aqui embaixo. Então agora não tem mais como reclamar que a gente não conseguia nadar nessa água que fica aqui embaixo, porque não tem mais água. E eu achei bem legal o detalhe da diferença de tonalidades, né? A parte de cima do ringue de gelo tá com esse tom mais alaranjado, amarelado, e a gente vai descendo pra parte de baixo, fica meio que um marrom cinza, depois um azul e esse tom de roxo. Então agora tá azul, aí roxo, aí a gente vai subir, vai ficar azul, vai ficar meio cinza, vai ficar esse marrom e depois esse alaranjado do Vale do Triunfo. Então são esses pequenos detalhes que são muito lindos no Sky, né galera? Agora, isso já faz algumas atualizações, mas eu não tinha mostrado ainda pra vocês, aqui no quarto andar do Relicário do Conhecimento, é isso? É onde tem essas diversas ilhas flutuantes, galera. Se vocês repararem onde eu tô chegando agora, tem essas ilhas, tem uma cachoeirinha bem fininha, caindo de ilha em ilha, e caindo nessa ilha que eu tô chegando agora, que tem três esferas de luz pra farmar. Essa cachoeira é um lugar de farm e de cera passivo, igual a fogueira da Campina da Aurora, igual as águas termais do Vale do Triunfo, ou igual a fogueira dos caranguejos no Sertão Dourado. Só que não foi anunciado em nenhuma nota de atualização a introdução desse ponto de farm passivo, então, por isso, talvez esteja muito devagar a velocidade com que essas esferas de luz vão sendo soltas aqui nessa cachoeirinha, pra gente farmar e formar nossas velas normais. Então, com isso, já é o quarto reino que nós temos essa forma de farmar a cera passiva, agora aqui no Relicário. Espero que eles aumentem a velocidade com que essa cachoeirinha solta as esferas de luz no futuro, porque dá muito devagar mesmo, galera. Agora, sobre o Recife do Tesouro, que eu vou chamar pra sempre de Baía de Cristal, porque é um nome muito melhor. Vocês lembram que eles tinham umas plantinhas bem feias, algumas atualizações nas primeiras, em seguida eles colocaram aquelas algas e anêmonas bem grandonas com estrelas do mar. Eles tiraram as algas e as anêmonas e as estrelas do mar, infelizmente, mas eles colocaram muitas dessas plantas espirituais de luz que a gente consegue estar recuperando o nosso fôlego, o nosso ar, pra mergulhar embaixo d'água. A velocidade com que a gente tá nadando tá um pouco mais rápida também, inclusive o impulso que a gente usa no nosso poder de voo, barra poder de nado, digamos assim, tá bem melhor. E esses peixes novos, né, de forma de cutelo, tão muito bonitinhos mesmo, são peixes novos que eles introduziram na atualização de ontem. Agora, sobre o Aquário Submarinho, digamos assim, a gente não consegue mais estar vendo, né, o Dragão Sombrio Rei, ou o Mega Dragão Sombrio, ou o Mega Crew, após fazermos a última missão em teste, né, que é a missão número 4. Eu não sei por que isso acontece, só que eu não consigo estar mostrando ali pra vocês. Essa entrada aqui tá fechada, inclusive, mas ele também sofreu modificações. Eu peguei essa foto aqui no servidor oficial, ele tá com muito mais olhos, ele tá muito mais medonho, ele tá muito mais legal, e eu adoro esse Mega Crew, esse Mega Dragão Sombrio. Só que não dá de ver, ele não passa mais aqui, somente passa alguns Dragões Sombrios, pessoal. Que a gente consegue estar vendo por aqui, eles não conseguem não atacar. E agora o percurso pra gente fazer a quarta missão já diferente, porque como vocês viram, ele tinha uma barreira que não dá pra gente entrar. Ainda sobre aqui, né, o Recife do Tesouro, ou a Baía de Cristal, que é o nome muito mais legal, eles colocaram uma luz alada nova no farol. Eu tinha gravado coletando essa luz alada nova, só que... Eu não sei por que eu perdi a gravação, não gravou, então eu tive que gravar de novo com o Sraudit Gomes, e ele também já tinha coletado. Nós temos uma luz alada nova aqui, e aquela luz alada que fica lá embaixo, no local que a gente consegue estar observando, na parte aquática, o Mega Kree, o Mega Dragão Sombrio, ela ainda tá lá, o pessoal conseguiu tirar foto dela, só que a entrada pra ela tá fechada, então não tem como pegar ela mais no momento. Talvez eles corrijam isso em alguma atualização. Além disso, eles introduziram borboletas perto dessa torre aqui, o que facilita muito pra gente reviver a memória espiritual de um dos espíritos da temporada do abismo, que a gente precisava seguir ele até no topo dessa torre, e com pouco poder de voo era bem difícil. Então eles colocaram essa borboleta, inclusive o cogumelo de luz pra gente recuperar nosso poder de voo, pra gente chegar aqui no topo então dessa torre, e conseguir reviver a memória espiritual desse espírito. Sobre essa outra luz alada que ficou no Submerso, como eu já tinha mostrado pra vocês em outros vídeos da temporada do abismo, como eu acabei de comentar, eles tiraram o local de excesso dessa luz alada, não tem nada ali. E olha só o detalhe desses peixes, galera. Eles piscam, eles giram em todos os sentidos, e além disso ele nos ajuda a recuperar o poder de voo, como eu vou mostrar pra vocês agora, que eu tô quase perdendo uma luz alada aqui na conta do T. Gomes no Sky Beta, e do nada eles vêm correndo e me ajudam a recuperar o meu poder de voo barranado, e assim eu não perco uma luz alada na conta do T. Gomes. Agora pessoal, também tivemos mudanças, né, que a gente não consegue mais estar tocando instrumentos musicais submersos, submersos, né, na superfície a gente consegue, apesar de o nosso Sky Kid ficar meio que submerso, quando estamos na superfície e começamos a tocar o instrumento, mas quando a gente tá efetivamente mergulhando, a gente não consegue nem habilitar o nosso instrumento musical. Além disso, pessoal, como eu comentei, a gente tá nadando mais rápido, os impulsos, a animação dos impulsos também mais bonita embaixo d'água, e olha só esse detalhe muito bonito, gente, sério, a cada atualização a parte aquática ou submersa tá muito mais bonita. Eles colocaram essas estruturas que parecem aquelas torres que seguram os teleféricos dos barquinhos lá no Vilarejo dos Sonhos, só que nesse caso aqui a gente consegue ver que tem uns destroços de uns carrinhos com uns potes, que carregam os cristais que eles coletavam aqui antigamente na Baía do Cristal ou Recife do Tesouro, então tem diversos destroços desses carrinhos que são transportados e carregados por essas estruturas. A gente consegue ver a trilha de raças aqui dos carrinhos, dos cristais, dos potes, tem mais uma estrutura que carregava esses carrinhos aqui na minha frente com essas plantas que a gente consegue recuperar o nosso poder de nado, o nosso poder de voo, o nosso ar, o nosso fôlego, o nosso oxigênio. E tá muito bonita a parte que a gente mergulha pra cima, a animação do Sky Kid balançando o pé pra ir pra cima, tá muito bonita também. A gente consegue ver inclusive que aqui em cima tem uns sinos jogados, tem esse barco que transporta os cristais, os sinos também encalhados. E tem uma nova escritura em uma das paredes que eu vou mostrar pra vocês agora, que conta a história de que a população, a civilização que tava aqui na época, coletava esses cristais que ficavam aqui nesse Recife ou nessa Baía. Eles enchiam os barquinhos pra transportar, pra levar pros outros reinos do Sky e também pro farol, né, que tá aqui à minha direita, como vocês podem ver na imagem. Além disso, pessoal, eles também fizeram mudanças, melhorias e modificações substanciais quando a gente vai tocar algum instrumento musical, mais precisamente nas partituras. Então todas as notas musicais ficam pequenas e somente as notas que a gente vai tocar a seguir aqui ficam grandes, conforme vocês vão poder ver daqui a pouquinho. E eu gostei tanto disso que me empolguei e eu vou tocar as duas partituras da temporada do Abismo, então daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar o vídeo e me despedir de vocês. E eu gostei tanto do vídeo e me despedir de vocês. E eu gostei tanto do vídeo e me despedir de vocês. E eu gostei tanto do vídeo e me despedir de vocês. E eu gostei tanto do vídeo e me despedir de vocês. E eu gostei tanto do vídeo e me despedir de vocês. E eu gostei tanto do vídeo e me despedir de vocês. E eu gostei tanto do vídeo e me despedir de vocês. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um comentário na seção de comentários para a gente ir conversando sobre todas essas mudanças, não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês não são inscritos, ativar o sininho de notificações, me sigam nas redes sociais para vocês não perderem nenhum vídeo, novidade ou live aqui do canal NetsuGames, e é isso, a gente se vê no próximo vídeo ou live, um beijo, um forte abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri